Os vereadores aprovaram o projeto do prefeito que autoriza crédito orçamentário de mais de 13 milhões de reais para os serviços pré-hospitalares e hospitalares. Um projeto muito importante de suplementação na área da saúde, porque nós temos uma demanda muito grande na média e alta complexidade no Hospital São Vicente, então toda a demanda e todo o orçamento da saúde pode ser movimentado. Só que quando ultrapassa 4%, nós precisamos da autorização da Câmara. Por esse motivo veio o projeto aqui para a Câmara Municipal para nós aprovarmos e hoje a gente aprova esse projeto de suplementação para que o serviço do São Vicente ele possa permanecer no atendimento à população judaense. Também foi aprovado o projeto do vereador Paulo Sérgio Martins, que aumenta a multa para a soltura de balões, que já é proibida na cidade. Ele é crime, continua sendo crime contra o meio ambiente, a pena é muito pequena, de 1 a 3 anos. Com essa legislação, a gente quer que a pessoa sinta no bolso, ou seja, essas 300 unidades fiscais municipais, ela representa uma quantia de 5 mil reais de multa para a pessoa. Então, além de responder pela parte criminal, vai responder pela parte financeira também. O vídeo completo da sessão está disponível no site da Câmara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí